Um outro foragido da justiça foi localizado, só que desta vez pela polícia civil, ele estava bem no centro da cidade. Wesley de Souza, de 19 anos, foi preso por policiais civis no centro de Londrina. Ele tinha um mandado de prisão. Luiz, se mandar de prisão é por furto? Isso, havia um mandado de prisão contra ele pelo crime de furto qualificado. Já é conhecido da polícia? É, já teve outras passagens. Inclusive, a família dele também é envolvida no crime e perdeu um irmão há pouco tempo. É, consta que a semana passada, um irmão dele chegou, foi alvejado por uma pessoa desconhecida ainda e entrou em óbito. O Marcos Vinícius de Souza, 17 anos. Já o Wesley de Souza, esse crime de furto, trazido aqui para a delegacia? Isso, foi trazido até a décima, checado e confirmado esse mandado de prisão em vigor e ele está à disposição da justiça. É, cara, é o fim de quem se envolve com um crime cedo. O irmão dele foi morto na semana passada, na zona sul da cidade, foi vítima de vários disparos de arma de fogo, tendo morte instantânea. Uma ocasião que era um jogo do Brasil, acho que foi na sexta-feira passada, se não me falo em memória. Até no jogo o pessoal achou que era bombinha, foi lá e executou o moleque. E agora o outro irmão ali, preso também, para fugir, se mandar de prisão. Você vai ver que vai ser criado num ambiente onde só tem coisa errada, onde o irmão é criminoso, onde o tio é bandido, onde isso, aquilo, outro parente também é envolvido com a criminalidade. Não vai sair coisa boa, cara. Você vai crescer naquela família, não estou nem falando específico nesse caso, estou falando no geral, tá, para vocês entenderem. Você coloca uma criança ali, criança nasce, vai crescendo com aquela imagem. Já, o meu irmão anda armado, meu irmão mexe com isso aqui, ó, meu irmão não joga bola, ele não se diverte. Ele vende crack, cocaína, maconha, ele anda com uma arma na cintura. Você acha que aquela criança ali vai aprender o quê? Vai aprender a ser gente boa? Ou vai aprender a ser bandido igual o irmão é? Esse é maior de idade, está preso. O irmão dele que morreu, pode ter certeza que em algum momento da vida ele se espelhou nesse cara. Só que se espelhou da pior maneira possível, sendo criminoso. E morreu por conta disso.